Agora nós vamos ter uma palestra com a professora Ana Beatriz Esser dos Santos. Professora Ana é pós-doutora em Educação pela Universidade Federal Fluminense, doutora e mestre em História Comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora da Universidade de Iguaçu, atualmente desenvolve tanto pesquisa sobre a relação gênero e direito na sociedade brasileira, quanto a pesquisa, os manuais educacionais produzidos por mulheres no período moderno. A palestra de hoje é intitulada História Cultural e suas possibilidades na pesquisa acadêmica. Professora, as perguntas vão ser mandadas no chat, eu coleto elas, no final eu apresento para você, certo? Eu vou servindo de relógio para você no chat também, para te dizer, falta tanto, falta tanto, mais ou menos. Tá bom? A casa é sua, fique à vontade. Então, obrigada. Primeiro, agradeço ao convite do Diego, por meio do Bruno. É muito interessante, esse é um dos pontos positivos dessa dinâmica online, muito provavelmente eu não conseguiria estar presente com vocês nesse dia da semana, se não fosse essa possibilidade online, então tem pontos positivos, alguns eventos acadêmicos, tem sido interessante participar nessa modalidade. E aí, o que eu planejei para apresentar para vocês hoje? Eu queria, o Diego pediu, vamos fazer uma coisa a mais em relação à teoria da história, alguma coisa, teoria da metodologia, algo assim. Eu falei, então eu vou falar um pouco sobre História Cultural, mas eu queria mostrar principalmente como, na prática, aparece como eu utilizo História Cultural de maneira geral no meu trabalho, nos trabalhos que eu já fiz. E aí, vou primeiro iniciar fazendo uma apresentação um pouco sobre o desenvolvimento da História Cultural no século XX, até chegar no ponto principal. Claro, estarei sim puxando sardinha para os temas que eu utilizo na pesquisa. Acredito que se fosse o Bruno a fazer uma palestra, deve ter até uma outra vertente relacionada a isso. Então, vou só coordenar aqui com o PowerPoint para ficar tudo certinho. Deixei aqui também o meu arte, para quem quiser visualizar um pouco. O Diego já comentou, sou professora da Universidade de Iguaçu, professora dos cursos de Pedagogia e Direito. E no curso de Pedagogia e Direito, eu ministro as disciplinas que são as profedeuticas, relacionadas à história, antropologia. Sou formada em História, mestre e doutora em História. E, recentemente, tenho feito pesquisas na área da História da Educação. E aí, foi que eu planejei fazer para vocês essa primeira apresentação sobre como situar os debates em torno da História Cultural. E aí, utilizei dois materiais principais, não só esses, mas esses são os principais, para traçar uma cronologia, para apresentar a vocês. Então, eu inicio aqui. Primeiro, tem o livro da Lynn Hunt, que é A Nova História Cultural. Em que ela divide em três partes, em três grandes momentos, a história cultural. Ela coloca como paradigma tradicional, o movimento dos análises e a nova história. Ainda estão me ouvindo? Porque, às vezes, o negócio fecha, mas acho que é tudo certo. O seu PowerPoint está na frente da tua apresentação. Ué. Está na apresentação e, na frente, tem a própria tela do PowerPoint, escrito A Nova História Cultural de Lynn Hunt. Vou ver como é que vocês estão vendo. Eu não consigo ver como é que vocês estão vendo. Tem um outro PowerPoint na frente, hein? Isso. Que perdeira. Para você, não aparece? Está aí, não aparece? Não, está ali. Tenta fechar o share que você está dando e abrir de novo. Vamos ver se não é algum pau disso. Fechar a apresentação e voltar? Isso. Só para ver se o share que está dando o problema. Ah, sim. Está bom. Espera aí. Agora sumiu a tua câmera também. Adoro essas aventuras. Vou tentar aqui. Já está aberto isso. Agora está certinho? Está. Ah, então está. Então, se por acaso der alguma outra questão, você me avisa. Está assim, está a tela do PowerPoint aparecendo, mas ele não está em tela cheia ainda. Ah, não. Então, está. Eu não botei mesmo, não. Está bom. Beleza. Agora está. Agora está. Agora foi? Foi. A princípio, sim. Qualquer coisa, eu te aviso. Está bom? Está ok. Então, vou voltar aqui. Se por acaso acontecer de aparecer uma outra coisa, você avisa para eu ficar atento aqui. Apareceu de novo. Ai, meu Deus. É, sumiu. Não sei. Não sei o que. Agora, você diminuiu um pouco. Eu não sei. Está normal agora a tela. Se você quiser ir tentando passar. Está normal. Vocês estão vendo a nova história cultural, ninhante. Perfeito. Isso. Paradigmas tradicionais, análises e nova história. Isso. Ah, então está ótimo. Vou continuar daqui, então. Então, ela faz essa divisão nesses três momentos. Como é que ela vai dividir esses três momentos? O paradigma tradicional para ela, ela percebe que ao longo do século XIX, início do século XX, a história estava sendo percebida, mais como uma espécie de história diplomática, militar ou algo desse gênero. E aí, era uma dimensão política que era admitida basicamente através da noção de Estado. Então, ela se centrava principalmente nas guerras, batalhas, negociações, né? E ela identifica isso como um paradigma tradicional. Ela também identifica como um segundo momento a partir dos análises. E eu vou focar principalmente daqui a pouco com vocês mais sobre os análises, as informações, as temáticas, para depois falar nas aplicações práticas em torno dos conceitos que são desenvolvidos. Então, ela identifica como mais ou menos a partir da década de 20. que ela diz que vai ter uma crítica mais sistematizada em torno dessa história tradicional. Uma crítica que vai ser especialmente em torno, em cima da história política. E aí, ela fala que foi em cima de duas vertentes tradicionais, duas vertentes principais. Na França, né? E depois ela identifica uma nos Estados Unidos. Ela é norte-americana, então ela também pensa nesse sentido. Ela até cita ali que esse movimento teria surgido com o intuito de criar ali uma história centrada no homem, nas suas relações com o meio, uma ideia de história total, justamente que focaria em estudar mentalidades, imaginários, nas diversas estruturas e temporalidades. Vou retomar isso mais à frente também. E ela identifica um terceiro momento como nova história. E aí, ela vai traçando esses movimentos da nova história como um foco principalmente de repensar e retomar temáticas das primeiras gerações do Zanale. E aí, pensar melhor em objetos de estudo. E aí, ela vai fazendo uma análise em torno disso. Para além da Lynn Hunt, a gente tem também o livro do Peter Burke, que é o que é história cultural. Ele faz um traçado relativamente semelhante. Ele coloca uma história clássica de 1800 a 1950. Uma história social da arte, de 1970 e 1940. Uma redescoberta da história cultural popular. E uma nova história cultural a partir dos anos 70. Ele acaba traçando também a partir dos seus objetos de estudo. Ele faz também uma abordagem um pouco maior em torno das diversas temáticas que estavam sendo levantadas nesses períodos. Ele faz principalmente um enfoque também em relação às teorias marxistas, que a Lynn Hunt não trata tanto. Então, ele acaba dando ali um panorama um pouco mais completo em torno disso. E que ele estabelece como a história clássica. Dá para ver até que são periodizações um pouco diferentes entre um e outro. Mas ele também tem uma obra própria falando sobre o Zanalli. Então, ele não descaracteriza isso. Mas ele identifica que foi posterior a 1950. E principalmente a partir de 1930. Que novas temáticas e novos olhares estão sendo traçados. O que ele vai dizer? A história clássica para ele vai ser basicamente aquela ideia de que, por mais que já tivessem algumas temáticas relacionadas à noção de cultura, era uma noção um pouco mais rígida, um pouco mais vinculada à ideia antropológica, evolucionista. Eventualmente, você tinha detalhes e autores que pontuavam em relação, como, por exemplo, Weber, que está estudando a ética e a escritura do capitalismo. Quer dizer, uma explicação cultural a essa mudança econômica. Ele vai identificar também, por exemplo, ali para a década de 30, o Norbert Elias, que vai fazer um traçado sobre o processo civilizador. Com essa história ali, dos hábitos de sociabilidade, de civilização. Ele vai traçando, nesse período, uma história que vai estar muito enfatizada no que ele diz, que é o espírito da época. Que é você incorporar essas temáticas culturais, sociológicas, nas análises históricas, nas análises antropológicas. Então, já está tendo ali uma relativa interdisciplinaridade ao longo desses períodos, mas nada que marque, efetivamente, uma mudança muito grande. Ele vai identificando como alguns autores que vão levantando essas temáticas. Ele identifica como história social da arte, em 940, e aí ele vai citando os intelectuais também, que vão estar pensando toda uma relação cultura e sociedade e uma perspectiva também nessa história social, até perspectivas que pensam na sociedade em si, em relação à arte. Ele coloca como terceiro ponto uma redescoberta da história cultural popular em 50 e 60. E aí ele fala, especificamente, das temáticas que o Robsville trouxe com a história social do jazz, com o livro da formação da classe literária inglesa do Thompson, que vai marcar ali um lugar de cultura popular para explicar mudanças econômicas. E, justamente, ele também identifica que esses autores influenciaram diretamente em sugiote da história cultural. Aí ele vai somar, neste momento, as publicações do Zanali, do Legóf, do Jean-Claude Schmitt, que a gente vai identificar mais à frente, em movimentos do Zanali. E ele identifica, ao final, uma nova história cultural a partir dos anos 70, justamente para falar sobre as críticas que foram feitas aos estudos até então, de pensar menos uma fragmentação e mais focado em outros problemas, uma ênfase maior numa ideia de alta cultura. E aí ele cita o Stuart Hall, porque o Peter Burke faz uma vertente muito mais social do que cultural em si. Estou mostrando esses dois para falar especialmente que a gente tem diversas análises em torno desses movimentos, tem diversas análises em torno dos diversos autores que estavam produzindo neste momento. Mas, principalmente, é importante nos falar sobre esse movimento do Zanali, que também o Peter Burke escreveu sobre, analisou sobre, e como que ele acabou modificando um pouco as noções em torno das temáticas, das formas metodológicas também de se aplicar o estudo em relação à cultura, à história, até uma renovação em relação à mentalidade. Então, a gente tem a Escola do Zanali como um movimento revolucionário da historiografia, até que foi a parte do texto que está aí, ela vai se contrapor inicialmente àquela noção de história tradicional, contestando simplesmente uma narração do passado, propondo uma visão com relação aos movimentos presentes e todos os movimentos que giram em torno. Então, não só o fato em si, mas o que está ali por trás do fato. Então, ela vai ser representada inicialmente nesse primeiro movimento pelo Centro do Centro Febre e o Mark Block, que são entendidos como os fundadores. Eles são vistos como a primeira geração do Zanali. Então, vai ser um período mais ou menos ali entre 1929 e 1946 e vai ser marcado principalmente pelos diversos... Pela aliança entre história, economia, sociologia, geografia, demografia e pelos diversos conceitos que vão estar sendo pensados naquele momento. História-problema, história global, superação de diversos princípios que estavam antigamente em região da história tradicional, como um questionamento em torno da história política e da história dos eventos. Principalmente entre os anos 30 e 50, as produções em torno das economias e populações e sociedades e história das mentalidades são marcas desse período de produção. Então, coloquei aqui uns objetivos principais, né? Mas, elencando aqui, voltar a atenção para as atividades econômicas, para as organizações sociais, uma ideia de psicologia coletiva, eliminar o espírito de espiritualidade, promover uma pura disciplinaridade, favorecer a união das ciências humanas e sociais, passar a fase de debates teóricos para a fase de realizações concretas, combater a história puramente política e englobar outros cantos da ciência. Nesse sentido, esse primeiro movimento vai representar para muitos pesquisadores uma ruptura justamente por isso, porque você passa a perceber a história e a noção de cultura para muito além do que somente uma narração de fatos e eventos. você também pensa em outros movimentos para descrever, não só descrever, mas analisar os determinados períodos históricos. Ainda está aparecendo, gente? Está, né? Sim, tudo certo, tudo certo. Tudo certo, fantástico. Opa! O segundo movimento que é a segunda geração, encabeçada pelo Fernando Bradel. A segunda geração vai compreender um período ali de 46 até mais ou menos 1968 e vai ser marcada pelos temas relacionados a civilizações, demografias, e vai se construir como uma escola porque ele aporta conceitos mesmo. É o momento que os conceitos de estrutura, conjuntura e métodos mais focados como a história serial, das mudanças e a história da longa duração são definidos. E aí são elencados também técnicas baseadas ali em quantificações, para tentar trabalhar melhor técnicas, abordagens, para trabalhar melhor as noções de estrutura, basicamente como se fosse ali uma metodologia um pouco mais empregada. Então, nesse momento, você vai ter, coloquei ali como pontos, né? É uma valorização da história econômica e material, concebe diversos tempos de história. Então, a obra famosa do Godel é sobre o Mediterrâneo, então ele faz uma longuíssima duração daquele, de um local específico, de um espaço, que ele faz uma longa duração. Então, ele traz uma narrativa, né? Uma narrativa histórica em torno disso. E revoluciona nesse sentido, porque é a partir de uma perspectiva, que é o local, é aquela parte ali, aquele local situado, para traçar uma longa duração histórica. Claro que também tinha os outros tipos de duração em torno disso. E você coloca também, né? Como eu comentei, níveis de análise, né? Que são da longa duração, como ele fez, através do meio geográfico, uma média duração, que seria uma vida social, né? E os eventos de curta duração, que poderiam ser a respeito do indivíduo, ou, né, eventos políticos pontuais. Ele vai ser conhecido, né? Justamente porque influencia uma geração de outros autores que vão se tornar muito conhecidos, como Pierre Cheru, né? E o Ladurie. que também tem uma obra, uma obra que, por mais que tenha características ali de história econômica, ele faz ali uma longuíssima duração também, história moderna. Ele vai pontuando toda a transição entre finais de Idade Média e início de Idade Moderna, para poder construir, né, os motivos, né, da cisão, que ele identifica como finais de Idade Média para início de Idade Moderna. E a gente tem uma terceira geração pós-968 que tem uma dinâmica, né? Uma dinâmica um pouco diferente no sentido de que começa a trabalhar melhor com esse conceito de mentalidades, uma preocupação maior também com grupos diversos, anônimos, modos de viver, sentir, pensar. O retorno também de uma preocupação mental que foi iniciada na primeira geração e abandonada na segunda, não totalmente abandonada, mas, né, menos enfocada durante a segunda geração. e uma abertura que até muitos caracterizam como demasiada de uma interdisciplinaridade. Então, né, uma troca muito grande com outras possibilidades e outras disciplinas. Essa aproximação de uma ideia de narrativa porque está em torno das mentalidades provoca também diversas críticas quanto à possibilidade da história de buscar uma noção de veracinho. Tem ali como algum dos representantes, o Jacques Legoff, o Jorge de V, né, que é um período também marcado pela ideia de fragmentação. E o Peter Burke, ele até identifica o seguinte, né, nos últimos 20 anos, alguns dos seus membros transferiram-se da história socioeconômica para a história sociocultural, enquanto outros estão redescobrindo a história política e mesmo a história narrativa. Então, ele identifica que tem esse movimento, né, nessa terceira geração, muito preocupado também com esses mecanismos. A terceira geração, ela basicamente, ela vai se abrindo, se abrindo para as demais disciplinas, né, e aí uma das críticas feitas pelo Peter Burke é que meio que pôs em risco ali a soberania da própria disciplina. Então, é uma história que ela acaba sendo tão vinculada a outros movimentos que acaba se perdendo na sua estrutura básica, né. Então, aquilo ali é de fato histórico. Então, tem alguns debates em torno disso e esses debates é o que vai gerar nesse pós-1968, mas aí a gente está indo mais para a década de 70, diversas críticas, né, diversas críticas a esse conceito de mentalidades. Então, ele começa a ser percebido como algo muito fragmentado. E aí também vai ter novos campos, né, campos como, por exemplo, história de gênero, da sexualidade, da vida privada. Essas, esses diversos temas eu coloquei, mas eu acho que está bem pequenininho, peço perdão também. Eu coloquei a maioria ali dos autores que estão trabalhando nesse período, está bem pequenininho. Posso te dar uma sugestão? Pode. Você, acredito que você não está em tela cheia. Você está ali embaixo, onde tem um livrinho e tem uma... Esse aí é o modelo de apresentação. Vamos ver se... Dá uma diminuída, né? Melhora. Eu estou com aquele modelo de tela cheia. Só que aí na tela cheia eu acho que fica ruim, porque eu não consigo mostrar para vocês. Mas eu posso também desmembrar isso aqui, né? Não, se você quiser... Não, né? Não, só é comentar mesmo. Esse material eu posso até depois enviar para vocês. É mais porque tem ali muitos dos autores, né, que estavam nessa terceira fase e são autores conhecidos com as temáticas conhecidas diversas. Mas só para vocês entenderem um pouquinho essa dinâmica, né? Nesse momento também da terceira geração, e aí vocês podem não estar conseguindo ver, mas eu elenquei aqui vários historiadores que estão trabalhando com a ideia de ideologias, mentalidades, reproduções sociais. Daqui a pouco eu cito melhor para vocês. Mas o que está acontecendo neste momento, né, é também um retorno um retorno, não, mas um enfoque nessa noção de mentalidades, de ter como enfoque uma sociedade relacionada ao mundo mental, como o modo de sentir, o modo de agir, como se dirige nesse universo que faz parte da mentalidade, os âmbitos que são relacionados à representação daquela mentalidade, como alguém sente, vive, percebe o mundo social que o cerca. e esse conceito, ele não trabalha necessariamente numa realidade, mas sim sobre a forma como essa daí é pensada ou representada pelos diversos sujeitos sociais. Então, é um período também que é narrativa histórica e tem seu retorno como em outros temas, como, por exemplo, a microhistória, né, que fica muito famosa nesse período, que é você enfocar especificamente em personagem específico e a partir daí você constrói toda uma análise em torno daquela narrativa daquele personagem, como foi feito pelo Carlos Ringo, mas também tem outros historiadores e eu fui colocando esses temas justamente, né, tem o Felipe Arrie, o Jean Delumont, o Duguay, o Legoff, o Chartier, o Pierre Bourdieu, o Michel Cercot, o Ladurie, o Michel Foucault, são autores que têm temáticas até e visões que não necessariamente eles são, se coadunam, né, mas eles estão neste movimento de uma renovação, principalmente para as décadas de 80, a gente começa a identificar até um momento em que os temas dessa terceira geração começam a fazer uma transição para o que a gente chama de agora a fase da quarta geração e aí essa transição de terceira e quarta geração, a quarta geração seria a partir da década de 80, por aí, é às vezes um pouco difícil de ser traçada. Aí eu coloquei esses temas mais para vocês conseguirem entender, né, tem Clique Re, que trabalhou a relação, por exemplo, natureza, cultura, como que nós classificamos eventos como infância e morte, então ele fez uma história relacionada à morte, uma história da infância, o Jean Delumont, que também trabalha principalmente numa orientação relacionada a grandes temáticas, né, como pensamento individual em relação ao renascimento e quais são os processos históricos que vão desencadear em torno deste conjunto ali que vai ser o renascimento, as informações diversas, Legófio e Duby, que são historiadores medievalistas que vão trabalhar com a ideia de imaginário social e depois especialmente com a noção de ideologia, de produção cultural, imaginário social e econômico, da França, Bourdieu e Sertor que vão acabar abordando uma história antropológica, Bourdieu especialmente com a ideia de educação como reprodução social, o Sertor que vai eventualmente trabalhar noções relacionadas à religião, mas também relacionadas à política, uma ideia do coletivo, a ideia também de uma escrita de uma história social, o processo de construção em torno disso, o Chartier e o Foucault que tem estudos ali. Foucault principalmente com os voltados à história cultural, sobre o imaginário coletivo e como que a sociedade pensa e se representa individual e coletivamente e o Chartier com diversas temáticas, mas ele eu vou retomar daqui a pouco para falar com vocês. Então, esses temas são temas que estão acontecendo na terceira geração, mas já começam a se desmembrar ali para o que a gente chama de uma quarta geração. Mas é importante também a gente dizer que nesse momento da terceira geração a gente cria ali novos um método mais específico em torno de como analisar a história. Então, eles traçavam ali um processo metodológico para ser seguido, como, por exemplo, fazer um inventário das fontes, analisar os locais de produção das fontes inventariadas, analisar os meios de produção dessas fontes, compreender o vocabulário empregado naquela fonte, seus significados no momento de produção do documento, compreender a síntese dos termos, dos lugares comuns, analisar as concepções de tempo e espaço presentes naquele discurso e seus quadros lógicos, traçar relações entre textualidades e intertextualidades, ou seja, a noção de texto e contexto, analisar as heranças culturais das fontes, de onde surge, qual é o histórico de produção de determinado documento, os problemas de estatificações sociais do tempo e tentar precisar o período estudado na qual se inserem as fontes. Então, seria uma forma de você analisar esses documentos a partir dessas perspectivas, dessas mudanças de visão. eu falo que a gente tem uma transição entre a terceira e a quarta geração justamente porque ali, na década de 80, e a Lynn Hunt identifica isso principalmente, fala-se de uma quarta geração no sentido de que seria herdeira desse movimento da terceira, justamente porque vai ser liderada ali por autores como Chartier, Jacques Revelle, em determinadas obras o próprio Sertor também, porque eles acabam refletindo coisas e avançando em alguns pensamentos, avançando o pensamento a partir de outros autores, e aí fazendo críticas, e nessa relação crítica também vai se construindo uma crítica muito forte a esse modelo de fragmentação. A crítica principal vai estar em torno de, ao abrir-se muito para muitos temas na história cultural da terceira geração, teve uma fragmentação. Então, é um momento em que alguns tentavam valorizar ali, uma outra, um outro recorte, tentar, então, fazer uma rejeição desse conceito de mentalidade, ou se não rejeitar, não rejeitando a ideia do mental em si, mas, principalmente, tentar fundamentar melhor essa mentalidade de modo que se tornasse menos fragmentado, menos só o que aquela pessoa sentiu, só sobre os modos de agir, tentaram modificar a visão em torno disso. Então, coloquei ali como pontos das quadros da quarta geração dos análises, seria uma rejeição do conceito de mentalidades, sem negar o valor dos estudos sobre o mental, ou mesmo recusar as aproximações com a antropologia e a longa duração. eles não recusam nisso, mas eles reivindicam uma crítica maior em torno desses temas. Uma presa pelas manifestações populares das massas anônimas, como as festas, resistências, crenças, sem rejeitar as expressões culturais das outras, das elites. Então, tinha toda uma crítica em torno de que estava focando muito o olhar para as massas anônimas e não e não fazia uma que você acabava fragmentando muito o olhar. É só o olhar a partir daquela massa, não com o todo. Então, era uma das críticas também que eram feitas à terceira geração. Tentar fazer uma preocupação, analisar e reconstruir o papel das classes sociais, daí que a explicação, assim como os conflitos sociais, de forma a perceber os indivíduos a partir de suas posições. Tentavam, então, se distanciar. E, por fim, eles mantinham uma permanência, mas, ao mesmo tempo, criar outros caminhos de investigação histórica. Nesse sentido, opa, nesse sentido, eu vou até dar outros exemplos para vocês mais à frente, em relação à produção dos artigos especificamente. porque o meu foco é trabalhar sobre um campo de estudos na história cultural que vai se desenvolver em torno de um grupo de historiadores franceses que vai ter como principal representante o Chartier e também o Sertão em alguns movimentos. Ambos estão atuando ali com uma relativa consonância com o exônico sociólogo Pierre Bourdieu. Verdade. do Pierre Bourdieu que vai ser um ator de grande importância para a conexão entre a história cultural e a história política. Tanto Chartier quanto o Sertor vão avançar ainda mais na crítica às concepções de cultura e vão principalmente enfocar e criticar a pretensão que vai se estabelecer ali em torno de relações de uma definição forte nas relações culturais que seriam exclusivas de culturas específicas ou grupos sociais particulares. Então, Michel Sertor, por exemplo, ele vai criar um registro que alguns categorizam como história antropológica ali, uma relação antropológica, ele vai pensar na possibilidade de decifrar as normas culturais através de noções cotidianas. O Chartier ele vai se interessar por exemplo sobre as relações que ele chama de transferência entre cultura oral e cultura escrita e aí eu vou dar um exemplo melhor em relação a isso para vocês, mostrando como é que os indivíduos eles podem participar de uma cultura letrada através da noção de práticas culturais. E aí, esse enfoque que eu queria trabalhar, mostrar principalmente com vocês, porque esse é o enfoque que eu acabo utilizando e utilizei ao longo das minhas diversas pesquisas ao longo da graduação, mestrado e doutorado, que é os conceitos do Chartier na história cultural, que são as noções de práticas, representações e apropriação. Práticas e representações são as mais conhecidas, a apropriação acaba que vai depender do tipo de análise histórica que você fez. então, a contribuição de Chartier para a história cultural vai estar principalmente na elaboração de noções complementares entre práticas e representações. Para ele, a cultura e as diversas formações culturais que existem, elas poderiam ser examinadas e analisadas no âmbito produzido pela relação entre dois povos, que são de práticas e representações. Então, tanto os objetos culturais que seriam produzidos entre práticas e representações, como os sujeitos produtores e também aqueles que estão recebendo a cultura, eles vão circular entre esses dois polos de práticas e representações. E, de alguma maneira, eles vão corresponder aos modos de fazer, modos de ver de determinado local, determinada cultura em determinado tempo. Seria importante, então, clarificar nesse ponto que essas duas noções também se relacionam a esse conceito de apropriação. Vou dar um exemplo para vocês em relação à leitura e ao livro em si, que é o carro-chefe da obra do Chartier, que é em torno das práticas de leitura. E, inclusive, as práticas de leitura foi o que eu acabei trabalhando e desenvolvendo da minha tese de doutorado. Então, por exemplo, ele fala o seguinte, o livro, ele é ali um objeto cultural, né, que a gente já conhece, aqui tem alguns livros, né, ele é um objeto cultural, ele faz parte da nossa sociedade, a gente entende para que serve esse objeto cultural. Para a produção de um livro, para ele existir, ele, você precisa que movimente-se, né, um conjunto de práticas culturais e também de representações. E, sem contar em tudo isso, o próprio livro, depois que ele vai ser produzido, ele vai difundir novas representações e vai contribuir para novas práticas. Então, para você fazer no livro, por exemplo, né, então a gente tem, por exemplo, esse objeto enquanto, né, ele aqui, que você pode abri-lo, né, enquanto um código, ele tem uma função e tem um histórico de produção que tem uma relação lógica para que ele seja nesse formato desta maneira. Quando você tinha um momento anterior, no passado, uma produção de manuscritos, ele também correspondia a uma lógica cultural de produção, né, então, ao acesso do material, ao tipo de tinta que vai ser utilizado, quem está produzindo esses materiais, né, no período dos manuscritos, principalmente, os manuscritos no início da Idade Média estavam ali na mão da igreja, então, quem estava produzindo esses documentos era a igreja, posteriormente, por mais que leigos fizessem, eles correspondiam também a uma norma em torno disso, então, tem uma lógica para a produção do livro. Depois que o livro é produzido, você também tem uma outra relação em torno dele, que é, o que que esse livro, né, eles vai, e como é que ele vai ser, primeiro, como que ele vai ser lido, né, então, tem uma diferença de você fazer a leitura silenciosa e você fazer uma leitura em voz alta para outras pessoas, o movimento é diferente, a forma com que as pessoas compreendem e entendem aquelas relações são diferentes, e também, para além disso, você tem o impacto que aquela obra, né, que o discurso daquela obra vai ter em torno das pessoas, então, você tem várias relações, primeiro, porque você tem uma relação do que está construído naquele livro, né, a história em si, criar representações, representações sobre o modelo de sociedade, então, se você faz uma história em torno da noção do pobre, né, da mendicância, na idade média, então, ela corresponde ali a uma representação em torno daquilo, se você faz representações sobre mulheres e as categorizam, você também cria representações em torno daquelas mulheres, não significa que as mulheres eram assim naquele período, mas significa que foram representadas daquela maneira por algum motivo. Para além dessas representações, a gente tem também as práticas em torno disso, as práticas em relação à leitura, ou o que que aquelas representações vão transformar em práticas cotidianas. Então, a gente tem práticas culturais que vão aparecer na construção do livro, tanto na ordem ali da autoria, o modo de escrever, de pensar, de expor o que está escrito, como numa ordem editorial, como, por exemplo, reunir o que foi escrito para construir naquele livro e como que você vai organizar aquilo ali, e ainda a materialidade daquele mais no escrito daquela impressão. e nesse sentido você tem a parte material e a parte das representações do que deve ser o livro, não só em torno do gênero literário, dos personagens que estão sendo trabalhados e como que aquela obra vai estar inscrita dentro de uma corrente literária ou de uma corrente filosófica ou de uma corrente sociológica, como que ela vai estar ali criando representações sobre os temas por ela desenvolvidos. Então, o autor de um livro ele vai se tornar o criador de novas representações que vai ressoar na sociedade de determinadas maneiras. Então, são noções aí que estão em debate, né, mas basicamente é isso que o Chartier ele vai falar. Então, nesse último aspecto que a gente está falando, a leitura de um livro vai gerar também novas práticas criadoras. Então, quem lê aquele livro, ele vai também produzir novas práticas sociais. Então, pode criar apropriações em torno daquela obra. Se ele vai ser lido, por exemplo, de forma silenciosa num local privado, numa biblioteca, ou ele vai ser lido numa praça pública. Isso faz diferença. Como aquele conteúdo vai ser difundido em determinado local. E como que aqueles temas vão atravessar aquelas pessoas que vão estar absorvendo aquelas diversas representações coletivas. Então, o livro enquanto um bem cultural, ele vai estar necessariamente escrito nesse universo regido pelo momento de práticas e representações. Mas, para além disso, a gente tem também a noção de apropriação, que eu especificamente utilizei no meu doutorado porque eu estava tentando compreender a leitura em si. Então, a partir dessa leitura, como que as pessoas, os leitores, dos possíveis leitores de determinada obra, eles vão se apropriar e criar novas práticas e representações em torno daquilo. Então, a interpretação que se faz, o horizonte que se faz e também a quem aquele livro estava sendo endereçado, etc., ele pode também criar sentidos e significações diferentes. Então, ele vai dizer que também a noção de apropriação ela vai se basear a tanto coerções quanto liberdades que são relacionadas às imposições sociais que vão mais ou menos limitar a nossa liberdade de ação ou não e o que a gente pode inventar em cima daquela leitura. Pode vir também de uma maneira individual, como que o leitor, se for um leitor individual, como que ele vai criar as autocensuras em torno do texto que podem ser conscientes ou não e que essas formas de apropriação desse texto também vão ser relativas a uma educação que aquela pessoa teve, que aquele grupo de leitores está tendo que foi baseado nas suas normas, nos seus costumes, nos seus valores. Ele também fala de vários elementos de coerção em relação a uma obra, por exemplo, que podem ser as estratégias editoriais, censuras que podem ocorrer a obras diversas. Ele fala sobre a questão da estrutura textual em si, como que a forma como que você configura textualmente vai também incidir na apropriação. O Chartier, por exemplo, tem analisado esse fenômeno que a gente tem hoje em dia em relação aos e-books, né? Ele foi estendendo a análise, então uma das análises recentes que ele tem feito aí nos últimos seis, cinco anos é em torno dos e-books e como que eles também vão modificar a nossa forma de apropriar a leitura de determinados textos. ele vai tratando um pouco sobre isso. A partir dessas noções conceituais, agora eu tenho um papel que fica de novo tempo. A partir dessas noções conceituais de práticas, representações e apropriações que eu comentei com vocês que eu utilizei ao longo das minhas pesquisas, eu vou citar um pouquinho como que eu acabei utilizando esses conceitos, essas visões em torno de história nas pesquisas que eu fui fazendo ao longo do meu percurso, do meu diversos percursos acadêmicos. Eu coloquei alguns pontos que eu já analisei ao longo da minha vida. Uma delas foi a noção de representação sobre o que era mulher a partir de uma produção literária do século XIV. Eu utilizei uma produção literária, mas poderia ter sido, por exemplo, alguma outra produção como uma produção de um quadro. Não tem necessariamente a necessidade de ser uma produção literária. Eu que trabalhei com produção literária desde o início. Então, eu peguei uma obra específica do século XIV e fui analisar as noções de representação sobre a concepção de mulher. E aí, o que eu fui analisando em torno disso? Eu fui analisando, por exemplo, a perspectiva do que era ser mulher naquela sociedade e como ela estava sendo representada por aquela obra. E se aquela obra representavam rupturas ou não em torno do que era corrente para a noção de mulher. Então, como que normalmente a mulher medieval era representada? Então, a gente tem ali até mais ou menos até antes do século XI, a gente tem uma noção muito vinculada ao pecado original, a Eva. Posteriormente, a gente vai se acrescer a noção de Maria. Então, ou a mulher é santa ou ela é pecadora. E aí, a gente tem uma obra, por exemplo, no século XIV que está colocando uma variedade de tipos de mulher que não são só santas ou são só pecadoras. E aí, a gente começa a perceber que uma produção literária como aquela pode, de alguma maneira, criar novas representações sobre mulheres, mas também representa o momento específico de produção não é mais uma produção do século XII, é uma produção do século XIV, de finais da Idade Média. Então, precisa estar tendo uma mudança, inserção de novos atores sociais naquela sociedade, que é uma sociedade inglesa, a inserção, por exemplo, de outras temáticas que não somente as temáticas religiosas, apresenta elementos sociais que mostram ali, por exemplo, que a estratificação social não era mais aquela idealizada nas três ordens. Então, você vai percebendo coisas a partir dessa noção de representação. Então, isso foi uma das coisas que eu estudei. Também, estudei práticas e representações sobre a noção de mulher, principalmente sobre a noção de educação da mulher, numa transição do período medieval para o período moderno na transição, que foi início do século XV. Então, eu analisei no doutorado uma mulher que produziu. Então, como o que eu estudei no mestrado foi a partir dos cantos da cantuária do Tiócia, que foi um homem que estava produzindo sobre mulheres, que também tem essa questão, no doutorado eu analisei uma mulher que produziu sobre mulheres, que é um tipo literário diferente e que ela cria também práticas e representações sobre ser mulher. Não só uma mulher medieval que deveria ser um modelo de virtude cristã, mas ela também pensava nas outras possibilidades de mulher. Mulheres que, por exemplo, são as trabalhadoras, mulheres que não são só as rainhas, mas as camponesas. E como que essas camponesas poderiam, por exemplo, camponesas, cunguidas, trabalhadoras, diversas, poderiam utilizar-se da sua esperteza, da sua sabedoria para conseguirem as coisas, manterem as suas coisas. Então, também tem uma questão em torno disso. Eu também estudei no meu doutorado a noção de apropriação. essa autora que eu trabalhei, que foi a Cristine de Pizan, que foi uma autora do início do século XV, 1405, entre finais do século 14 e início do século XV. Ela está produzindo ali várias obras, mas as obras que tratam sobre mulheres especificamente, ela tem duas obras, A Cidade das Damas e O Tesouro da Cidade das Damas, que é como se fosse uma continuação. São tipos literais diferentes, mas ela faz ali uma obra que se encadeia. E essa obra dela, principalmente a segunda, que foi chamada também de Livro das Três Virtudes, ela vai ser traduzida em outros locais. Ela foi traduzida na Inglaterra, ela foi traduzida em Espanha, ela foi traduzida em Portugal, e eu estudei a tradução portuguesa. E aí, eu estudei principalmente como que aquele texto foi apropriado. Eu não posso, por exemplo, dizer que aquele texto foi recebido e como ele foi recebido, porque eu não tenho como afirmar necessariamente se aquele texto foi recebido. O que a gente sabe é que o texto foi traduzido numa corte no século seguinte, no século XVI. Em 1517, teve algumas traduções. Então, ela foi traduzida posteriormente. E qual é a grande sacada em torno disso? Uma obra, beleza, estou no finalzinho mesmo, dez minutinhos, pessoal. E, principalmente, aquela obra, ao final, quando ela foi traduzida em Portugal, ela tem uma modificação. Quando ela foi produzida no século XV, ela foi produzida como manuscrito. Quando ela foi traduzida no século XVI, ela está dentro de uma regra tipográfica, que ela já é nas primeiras oficinas de impressão que tinham ali em Portugal. Então, você tem também algumas coisas em torno dessa obra. Qual é o público-alvo dessa obra? Que foram para as rainhas e princesas, que é a segunda obra. Tem quais são os pontos essenciais para aquela obra? Ou seja, do manuscrito original do século XV, que ela fala para todos os estamentos, as nobres, as damas de companhia, as trabalhadoras e as trabalhadoras do campo e camponesas, ela coloca isso no manuscrito na tradução que teve como objetivo ser um manual de ensinamento de princesas, a parte do terceiro estamento, principalmente, ela é cortada, não completamente, mas ela é reduzida. Eles pegam e cortam parte do texto nessa versão editorial. Então, a gente consegue perceber, por exemplo, que tinham outras expectativas em torno daquela produção. Aquela produção, ela tinha outro objetivo, ela estava para um outro público. E aí, você acaba fazendo também uma uma produção voltada especialmente para o grupo que ia receber, que eram nobres, que iam ler aquele trabalho, que iam poder utilizar aquilo como manual de educação. Recentemente, eu também tenho estudado um pouquinho sobre as noções de educação feminina no final do século XVIII, dos manuais franceses. Aí, agora, eu estou saindo um pouquinho dos conceitos de representação e estou começando a entrar em outros conceitos. Isso, depois eu vejo os comentários de vocês. Agora que eu vi que tem vários comentários, eu vou fazendo os comentários pontuais. Também, eu estou trabalhando sobre as noções em torno de manuais de educação franceses do século XVIII e também sobre as noções de representações femininas no início do século XX. Como eu acabei de ver aqui, sobre essas questões, eu acabei estudando principalmente obras que estão na Inglaterra, na França e também já estudei algumas obras nos Estados Unidos, mas mais ou menos nesses períodos que eu comentei com vocês, no século XIV, século XV, século XVIII e pontualmente uma obra do século XX. Mas, quer dizer, é um tipo de mulher específico mesmo, então também tem essa relação em torno qual é a mulher, qual é a expectativa em torno dessa mulher, que é uma mulher cristã, principalmente na Idade Média, na Idade Moderna, cristã, que tem um modelo de virtude, principalmente são as mulheres nobres, também é algo também a ser analisado em torno da representação daquelas mulheres. Então, são algumas das formas que a gente tem para fazer a análise sobre esses diversos temas. o Diego tinha me alertado do tempo, eu vou, então, encerrar, porque eu vi que tem alguns comentários aqui, e aí eu acho que a gente pode acabar desenvolvendo um pouquinho mais. Agradeço inicialmente ao convite, mais uma vez, espero também que o debate seja enriquecedor, coloquei aqui meu e-mail, coloquei também o, já que a gente se divulga, né, está virando meio youtuber, se divulgando, estou colocando também aqui meu Instagram, normalmente eu falo muito sobre temas de metodologia, né, que é uma das disciplinas que eu ensino lá na universidade, então tem algumas questões sobre a BMP, teoria e metodologia da história também, tá bom? Agradeço, Diego, e agora vamos ver as perguntas diversas. Obrigado, Ana, de verdade, muito legal, é bom ter também, a gente tem várias visões possíveis, acho que a nossa semana foi bem plural, você fecha com uma fala bem técnica, bem voltada à aplicação, como que a coisa acontece mesmo, eu, já te falei, eu sou filósofo de formação, para mim tudo isso é muito novo, muito distinto, mas isso gerou, né, o, para mim, eu tive uma reflexão, principalmente pensando no pensamento hegeliano, no geral, né, que o Hegel vai tentar trazer, vai tentar romper muito com essa noção de representação, né, que ele fala que o racional é real, o real é racional, e daí você a todo momento apresenta, né, a ideia de representação como o modo da gente trabalhar, como que isso pode ser trabalhado, o que que isso cria, né, e eu fico, e a minha pergunta é, a gente consegue romper a representação para alcançar uma realidade? É, essa é uma grande questão, né, eu acho que é uma questão até que é uma das grandes críticas em relação a esses conceitos que, por mais que eu tenha traçado, né, que é uma tentativa de você quebrar com as fragmentações, ainda assim, em alguma extensão, isso pode se tornar uma fragmentação, né, dependendo da forma como que a análise é feita, então, esse é um debate que está em andamento, até o, um dos textos que eu usei para fazer essa apresentação, que foi do professor José de Assunção, ele fala, né, ele tenta sempre dizer que ele não está dizendo que isso aí são conceitos, porque são noções, porque elas estão em construção, em constante construção, porque isso está em debate ainda, até que eu vi aqui uma das perguntas que foram passando, né, se teria limites ali, então, entre essa história, essa antropologia, então, esse real, como é que a gente consegue apanhar essas coisas aí? Isso está em construção de fato, né, porque eles estão ainda tentando, porque fazem uma produção, fazem uma análise, aí vem, tem um rebate, uma crítica, a gente está nesse momento que por mais que pareça longo, que, ah, após década de 80, mas isso ainda está aqui em voga, para a gente no Brasil, especialmente, né, que essas produções, às vezes, demoravam para chegar, isso chegou para a gente na década de 90, por exemplo, 90, 2000, então, isso aqui está no, a gente ainda está construindo um campo em torno disso, então, essas fronteiras do realidade, representação, a representação fica muito fragmentada, desmaterializada, será que fica? A proposta do Chartier é que não fique, a proposta do Chartier é que essas práticas, a prática, ela seja algo tangível para você perceber, não seja algo tão abstrato, né, eles tentam quebrar com essa ideia de, ah, o que é que o camponês sente, o que é que aquela pessoa está sentindo no século XV, o que é que está sentindo no século XVIII, não é essa a proposta, mas entender os mecanismos por trás daquilo, então, em movimentos tangíveis, né, então, como que ele entende, ele vai tentar perceber e entender essa realidade, como, por exemplo, fez o Guindigur na microhistória, né, então, como que um personagem, ele está percebendo, por exemplo, o cristianismo no início da época moderna, uma pessoa que é semeletrada, como é que ele entende o cristianismo, se a missa em latim, ele vai entender do jeito que o cristianismo quer ou não, então, ele vai tentando perceber, claro, tudo isso, ele precisa ser feito com as fontes que nos ajudem, né, a gente buscar isso, a gente não pode simplesmente só fazer, ah, o que que ele pensava no século XV, né, fazendo só a indagação, a gente tem também, né, manter esse método, o método até, é que a terceira geração já tinha levantado e trabalhado, de que? Você tentar a parte das fontes, ver, analisar essa fonte, colocar num contexto, inserir ela num contexto, para que essa produção tenha uma validade cribo-histórica. Perfeito. Uma próxima pergunta que a gente tem aqui, você poderia comentar um pouco sobre a ideia da representação do Chartier, principalmente na ideia do trabalho do historiador a partir da representação das práticas em direção à prática dessas apresentações? se puder dar algum exemplo com as tuas pesquisas, seria legal. Eu acabei comentando, não foi antes isso? Sim, eu acabei comentando, né, o que eu... Sim, sim. Acaba que foi que eu fiz. É que já tem a parte do exemplo aqui, junto também. Isso foi um pedido do Bruno. Ah, acabei que eu fiz, viu, Bruno? Não tinha te avisado qual era o... como é que era o encadeamento da palestra. Bom, existe alguma ligação possível, principalmente a partir da década de 70, nas teorias da história cultural com as teorias pós-coloniais e decoloniais? Onde é que está essa pergunta? Só para ver? Eu anotei todas elas aqui, eu posso te mostrar, posso mandar ela aqui no chat para você de novo, para que eu não tenha que ficar rolando. Ah, tá, não só, mas qual é a pergunta de novo? Existe alguma ligação possível, principalmente a partir da década de 70, nas teorias da história cultural com as teorias pós-coloniais e decoloniais? Isso, todo esse movimento do que a gente chama de... esse movimento pós-moderno, né, então ele se embebe também das... Quando a gente fala pós-moderno, a gente às vezes acha que todo mundo pensou a mesma coisa, não é, né, então a gente não, eles não estavam, inclusive eles não estavam pensando as mesmas coisas, né, essa é a grande questão. Mas é interessante a gente pensar que pós décadas de 80 a gente tem alguns marcos interessantes, né, a partir do momento que a gente começa, eu comentei ali sobre história de gênero, história disso, história daquilo, esse momento, ele é um momento interessante porque você começa a mudar o olhar e a questionar esses olhares também eurocêntricos, né, da visão do vencedor, então a gente já tinha um movimento anterior com as outras gerações dos análises que começavam a pensar, por exemplo, o Paul Recker faz isso, de tentar pensar, por exemplo, a partir, né, de uma outra noção, né, a noção ali de como que tem, como é que é a noção dos vencedores e vencidos, por exemplo, então ele trabalha já, ele dá uma abertura para essas possibilidades. Atualmente, pós década de 80, a gente tem, então, uma explosão de temas, principalmente pela escola norte-americana, eu fiz uma apresentação muito voltada para a historiografia francesa, que é o que eu mais estudei, mas a historiografia norte-americana, hoje em dia, se vocês forem ver um departamento de universidade, no Estados Unidos, tem departamento de estudos decoloniais, departamento de estudos de gênero, departamento de estudos disso, porque eles começaram a perceber a importância de você criar novos, né, novos olhares em torno da escola. Então, a gente pode dizer que tem uma ligação no sentido de que tem os movimentos que é, a partir do momento que a gente tem o debate, a partir do momento que a gente tem outros assuntos, você consegue também desmembrar para hoje teorias decoloniais que são importantíssimas para os nossos debates, né, inclusive, são importantes até do ponto de estar recente, a gente não falava tanto sobre isso há três anos atrás, por exemplo, e hoje em dia a gente está tendo mais contato com historiografia e produções de mais diversas. A história cultural, sim, o Bruno está comentando aqui, né, e precisa pelo Christopher Guiz, pelo Robert D'Arton, teve vários produtores desse momento porque eles estão pensando numa noção de cultura, né, e o Guiz, ele foi ali o, talvez o expoente ali de uma renovação cultural em torno da antropologia. A próxima é, deixa eu ver aqui, professora, você acha que a representação de uma figura ou expressão cultural de uma sociedade pode vir a ser interpretada erroneamente em outra sociedade que não compartilhe divisões parecidas? Tenho a impressão de que muitas vezes interpretamos e enxergamos de forma precipitada exemplos de manifestações culturais e ou sociais, mesmo que hoje saibamos que devemos nos despir de quaisquer preconceitos. Essa possibilidade a gente tem na relação cultural sempre, né, então, se a gente for pensar no próprio conceito de cultura, aliás, o primeiro movimento pelo conceito de cultura é do estranhamento, então a gente vai estranhar primeiro. A grande questão é em torno da representação e como que essa representação está sendo feita. Isso que eu comentei agora é em torno do movimento cultural, né, uma coisa como a gente está absorvendo à sociedade. A gente vê determinada coisa, a gente absorve aquilo e a gente interpreta aquilo. Outra coisa é o movimento histórico, então, como é que eu vou produzir uma historiografia em torno de determinado evento? Então, tem outras perguntas a serem feitas e não só a percepção do público geral, né, porque se a gente for pensar na percepção do público geral, ele não é construído em torno de um método, de uma análise, em torno daquilo. Então, vai ter o preconceito, vai ter o estranhamento, vai ter a preconcepção e hoje em dia a gente tem uma preconcepção que vem em torno da fake news, então a gente tem ali toda uma uma leitura em torno do mundo a partir dessas noções que a gente está tendo. Então, se eu fosse pegar uma representação, por exemplo, sobre o brasileiro, sobre o negro, sobre o pobre, sobre a mulher, sobre o europeu, a gente teria que fazer uma análise a partir do método, perguntar, o que eu vou utilizar então para verificar essa representação? São as análises que a gente tem agora da internet, o tempo presente faz isso, né, os vídeos, as postagens, tudo que está sendo produzido agora a gente vai analisar, mas tem que ter um método para análise, para a gente poder construir historicamente, né, quais são as representações elencadas em torno disso. O que a gente poderia, por exemplo, fazer é uma análise de outros campos, né, isso que a gente comentou, uma análise antropológica, você pode fazer uma análise social, né, mas para a história, principalmente, você tem outras perguntas e outros campos de análise. Perfeito. Eu tenho, eu ainda quero bater um pouco na tecla da realidade, porque filósofo é chato mesmo, tá, tem uma coisa que eu fiquei encucado, né, eu trabalho com fenomenologia, Certo. E a fenomenologia, principalmente a fenomenologia crua, que é a fenomenologia russerliana, que ainda não está, né, sendo juntada a fenomenologia existencial, lá com Sartre, o Heidegger, né, a fenomenologia, ela tem um método fenomenológico que a busca é basicamente essa relação com a realidade, né, nas suas intuições. A gente faz isso reduzindo, né, os objetos do preconceito, os objetos históricos que estão presentes nas nossas vivências representacionais, para tentar alcançar uma linha, né, que se traça à realidade. A minha pergunta é, se a gente consegue fazer isso filosoficamente falando, vamos dizer, certo? Numa pesquisa em história, eu consigo falar de realidade sem cair em critérios positivistas? Porque, né, não é o... o Husser, ele não cai numa estrutura positivista quando ele faz isso, né, ele cai, sim, numa estrutura de realismo mesmo, né, sem dizer a coisa é estritamente funcionando dessa forma, né, cada objeto acaba recebendo uma própria visão, vamos dizer, né, tem uma certa identidade do objeto representacional quando você faz essa redução. Sim, tem algumas... Pensei em algumas coisas quando você foi falando que é o seguinte, eu, como eu percebo, né, como o meu horizonte teórico, né, o que eu fui estudando aqui ao longo da vida, como eu percebo isso. E é engraçado você falar assim, é, eu sou filósofo, porque eu sou casada com um filósofo também, né, que também é historiador de formação, mas ele é muito mais filósofo do que historiador hoje em dia. Então, essas perguntas, Diego, fazem parte do meu café da manhã. É, um debate de meia hora que a gente tem em torno de uma coisa, né, e aí eu achei engraçadíssimo você ter perguntado isso, né, eu vejo o seguinte, na minha concepção, a história, para ela ser construída, ela se constrói também, ela tem um quê, e aí a minha concepção, certeza que o Bruno vai ter um quê de discordância em torno disso, porque são visões diferentes, teóricas mesmo. Para mim, para você fazer uma, criar uma noção de história, ela nunca vai ser a realidade. Eu sempre falo isso para os meus alunos, eu não vou conseguir me pegar, pegar uma máquina do tempo, ir lá para ver como de fato o camponês pensava, né, ou de fato como determinada pessoa pensava, eu não vou conseguir, mas eu posso construir a narrativa histórica em torno disso, e essa narrativa histórica, ela vai precisar de métodos que vão me permitir chegar a aproximações dessa realidade, só que as aproximações dessa realidade, elas estão também como recorte, que pode ser de acordo com aquela minha fonte, e aquela coisa que a gente fala, né, assim, ah, tal artista pintou assim com tons de azul, porque, por causa disso, às vezes ele pintou com tons de azul, porque naquele dia faltou o marrom, né, a gente não estava lá no momento, a gente não tem a máquina do tempo, a gente pode fazer no máximo essas aproximações diversas, que são com o que a gente tem, os diversos vestígios, né, as fontes, e um método que a gente possa empregar para isso, porque a grande questão do método é isso, se a gente tem, por exemplo, uma produção que eu vou fazer uma análise discursiva de determinada coisa, e a outra que eu vou fazer uma análise de um conteúdo, às vezes a minha percepção, ou percepções diferentes, vão denotar resultados diferentes, que acabam criando ali visões em relações à realidade, então a gente tem interpretações históricas que são factíveis, né, factíveis, que são ali perfeitamente enquadradas em torno de uma noção, então elas são possíveis. O Bruno vai ter uma visão ali um pouco diferente da minha, porque ele está pensando, por exemplo, em outras estruturas, ele está falando ali sobre relações de poder também, que ajudam nessa possibilidade, ele vai ter também, ele vai pensar também em categorias mais estruturais, talvez, então são visões diferentes. Para mim, eu acho que a gente pode fazer aproximações. Aproximações, a situação faz a... eu entendi a grande questão, né, mas aí a minha pergunta, agora eu jogo uma pergunta para você, nesses métodos aí, vocês, o filósofo, ele percebe e entende que a realidade está sendo construída, vocês conseguem, vocês podem afirmar no campo da filosofia, isso aí é de fato real? Isso acontece assim, com certeza? Na filosofia, o com certeza da filosofia é péssimo, né, ele nunca funcionou e nunca vai funcionar, né, a filosofia não tem pretensão para além da doxa, para além da opinião, me preocupa, eu acho que o papel da filosofia está exatamente nesse instigar dos problemas da ciência, né, a filosofia está no pré-ciência, onde ela vai virar para você, fala assim, olha, eu costumo brincar que filosofia é um exercício de exegese, né, e filosofia é um exercício tirânico, né, onde você vai olhar para as coisas e fala assim, está tudo errado, entende? Ou você pega lá, o cientista é aquele cara que tem todo o cuidado com o objeto de estudo dele, ele constrói, ele tenta preencher todos os buraquinhos, o filósofo chega lá e fala assim, achei um buraquinho, problema seu, saca, vira as costas e sai rebolando, assim, foda-se, o problema é teu, toca o barco, né, e é isso, certo? Dentro do que eu trabalho, daí, né, pensando agora como um estudioso e pesquisador das teorias filosóficas, que é a fenomenologia, a gente sempre vai trabalhar a realidade como algo concreto, né, não existe uma realidade que não seja concreta, então, exatamente por isso que o termo representação é muito incômodo para mim, né, quando eu penso do ponto de vista kantiano mesmo da coisa, né, o mundo parece que sempre vai estar a um passo de ser conhecido, mas sempre é esse um passo, entende? e esse um passo que falta para mim tem um problema muito grande de se fazer ciência, entende? Porque é um passo da ciência acontecer, parece, entende? Aham, eu entendi, eu entendo, eu acho que a gente já teve, eu já tive esse debate com o Bruno em alguns momentos, né, da nossa trajetória, uma coisa que eu estou falando que é a minha visão, porque eu acho que em algum momento eu já tive também esse debate com outras pessoas, né, eu de fato não percebo que a noção de representação de chartê, ela é tão, é tão, que às vezes as pessoas estendem a representação de chartê quase como se fosse uma liquidez do balmo, alguma coisa assim, né, tudo se desfez, quase, não é, eu não consigo, pelo menos, das minhas leituras que eu fiz, eu acho que ele está muito, muito amparado em noções concretas, noções concretas em relação a poder, a estrutura, então eu não consigo perceber uma noção tão fluida assim em torno da representação como se ela fosse algo que é só a mentalidade, é, eu acho que ele não foca necessariamente nessa mentalidade, mas nos diversos mecanismos e exposições, é por isso que eu falo que para mim, a minha percepção é que a realidade, histórica, né, eu só consigo acessar parcialmente em torno daquilo que eu utilizo para análise, então, dessa noção de realidade, dessa noção teórica que eu me construí nos últimos anos, né, eu me aproximo relativamente para essa ideia pós-moderna, mas eu consigo também entender o quanto que isso fica fluido, parece que a realidade não existe, a realidade está lá fora, né, arquivo X, um negócio assim que a gente não consegue alcançá-lo, a gente alcança essa realidade, mas a gente alcança de uma maneira aproximada a partir de um método, de uma técnica específica para alcançar isso, eu entendo as críticas que, a princípio, parecem que é algo muito fluido e muito ficcional, não é, eu percebo que o Chartier constrói em torno de uma metodologia, aí até o que o Paulo comentou aqui uma coisa em relação sobre essas visões alternativas da história, essas construções em torno disso, eu não percebo, por exemplo, que o Chartier ele conseguiria, ele leria isso como uma produção fundamentada metodologicamente em torno disso, porque muitas das vezes essa produção é isso, o cara pega uma noção de realidade e cria uma narrativa absurda, por causa do botãozinho do João Pedro II ele cria uma história em torno daquilo, e aí você não sabe criação, mas por quê? Está faltando as fontes para corroborar com aquela narrativa, está faltando o método que foi empregado, qual é aquele negócio que eu brinco, até já postei isso para os meus alunos, fontes, minha cabeça, é isso, a pessoa que cria toda uma narrativa que não está faltada numa metodologia específica. Eu entendo, eu concordo, eu entendo perfeitamente o meu problema. Eu concordo discordando, eu entendo. Não, não, eu digo assim, eu digo porque eu estava usando o Husser de exemplo, para o próprio Husser, ele é dividido em duas partes, a gente vai chamar de Husser realista e Husser idealista. E a segunda parte do Husser, apesar de eu não gostar dela, ela é difícil de ser negada, porque eu acho que o que funda no final das contas que a gente só chega a uma representação é que a realidade não pode ter sujeito, no final das contas. Se você consegue, para você observar alguma coisa, você tem que observar do ponto de vista do eu, de mim. Então, sempre vai haver um filtro indivíduo, um filtro sujeito lendo aquilo. E a realidade pura que o Husser tenta tanto bater na primeira parte da teoria dele, na segunda, quando ele escreve lá o Ideias para uma Fenomenologia, ele já fala, a gente pode reduzir até um ponto que é a relação entre sujeito e objeto, mas ultrapassar a relação sujeito-objeto é impossível. Então, ele acaba caindo numa estrutura que ele vai chamar de um ego transcendental, de uma estrutura representacional no final das contas. Eu vou para um lado sartreano, o sartreano fala, não existe nada disso, o que a gente vive, o que é, o mundo que você encosta é o mundo que você vive, parem com isso, o sujeito é a relação com o mundo, então o mundo é a realidade. Mas eu entendo o que você diz, quando eu estou falando isso, exatamente pelo fato da gente não cair, eu concordo contigo, a gente não pode cair numa fluidez total desse tipo de leitura. Existe algo que é essencial que está sendo expresso, ele só não é alcançado de forma completa, vamos dizer assim. Até porque, quando ele fala, por exemplo, de uma apreensão de uma leitura, de uma representação, ela não é individual. Ela não é individual, ela não é o que a Ana entendeu, ela não é a micro-história, para o Chartier, não é. Ele não é o que, que fulano de tal, por mais que o Guindigo tenha feito um negócio muito interessante, mas ele também não fez só isso, ele fez a partir daquilo, uma análise maior sobre esses diversos movimentos. Mas mesmo assim, o Chartier não está pensando, quando eu falei a prática de leitura, eu entendo que essa prática de leitura é uma construção cultural e social. Então, ela não é só a Ana lendo, ela não é uma análise daquele discurso individualmente, ela é construída. como é que ela vai ser construída, Ana? A partir dos elementos sociais, elementos que vão fazer as leituras de diversas pessoas desembocarem em movimentos. Então, por exemplo, como é, por que que uma obra vai ser de um momento para o outro em torno, em torno do ser mulher de educação feminina? Por que que de um lugar para o outro a prioridade para a educação feminina muda? Por que, uma das respostas que eu cheguei é, o público-alvo mudou. O público-alvo não era para todo mundo, era para a princesa. Então, o que se laje que você escrever para as outras mulheres? Eu quero educar a princesa. Né? É isso. É o meu objetivo. Então, eu crio uma nova repetição. Então, se eu pego só, se eu, por exemplo, peguei só aquela obra do século XVI, você fala assim, a obra da fulana de tal que tem aqueles outros debates em torno da tradução, né? Que você perde coisas. Também tem, são outros campos. Mas é isso. Você faz um recorte daquela análise, né? O Bruno citou o conceito do hábitus, né? Hábitus, né? Do Bourdieu. O Chartier, ele se banha também nesse conceito. Ele faz, na verdade, um grande debate em torno do conceito do hábitus do Bourdieu. Ele faz também uma crítica pontual ao Foucault. Em algumas concepções do Foucault, ele vai tentando expandir o raciocínio a partir disso. Então, eu percebo que a ideia do Chartier, ele faz isso. Ele pega muito do que está sendo escrito agora e tenta fazer suas análises críticas para construir algo novo. Só que está construindo ainda, né? Essa é a grande questão. Esse campo dele de representações e práticas, eles estão em constante ali. Transformações mesmo e debates. Então, é algo que está sendo. Mas eu não percebo como algo tão individualizado. Tá? Só para talvez seja esse um ponto que às vezes as pessoas falam representação, a gente tem uma noção comum de representação, que é algo, né? Mais fluido, mais solto e como se individualmente. Então, a gente cria várias realidades, várias noções de realidades e na verdade não é isso, né? Mas são nossas concepções sociais e coletivas. Era bem? Pronto. Você ganhou, tá? Era bem esse o ponto. Para a gente não cair... Não queria ganhar não o negócio da conversa. Não, não, mas era esse o meu problema, né? Cair num cartesianismo, né? Cada um tem um mundinho interno de representações. Esse é sempre o meu problema com o conceito de representação e você... Não, não é. Não é uma representação clássica, cartesiana, né? Separada, descolada do mundo. Não, não. Perfeito. É isso que eu fiquei na dúvida mesmo. É, o Bruno até comentou. São concepções sociais e coletivas compartilhadas. É isso aí. Ele resumiu aí a ideia. Show. Mais alguma pergunta, gente? Não? Então, Ana, muito obrigado. Foi lindo, foi maravilhoso. Obrigado por ter fechado a nossa semana de dois dias de palestras de história. Certo? Fico muito feliz em receber você aqui. Espero que eu possa te receber ao vivo, também, em carne e osso, um dia. Também. Certo? Para que a gente possa vencer essa barreira virtual aqui do debate. Com certeza. Beleza? Queria agradecer também, não só ao Diego, pelo convite, a participação de todo mundo, ao convite, a ponte também do Bruno, né? Diego, com certeza, você precisa agora conhecer Cristiano, meu marido, porque vocês serão filósofos durante horas. eu já imagino esses assuntos, essas perguntas que podem surgir de uma conversa entre vocês. Eu fiquei preocupada. Meu contato você já tem, pode passar, fica à vontade. Se ele quiser vir fazer uma fala, fica à vontade também, seria bem legal, saca? Vamos conversando isso aí. Vamos sim, tá bom. Obrigada a todos, obrigado pela oportunidade. Obrigado, Ana.